Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Primeiro vídeo de 2022 E a gente vai começar como? Nos projetos de motorzão Então, mais um piratão aí saindo Só que esse piratão aqui não é meu, não é pra mim É pra cliente, rapaziada Então, eu vou montar um piratão para um cliente andar na rua Se liga no vídeo Rapaziada, então vamos começar o ano com o famoso pé direito O nosso pé direito é o motor preparado Então, aquele pistãozinho de qualidade Zayman, certo rapaziada? Então, mano, vai lá no Instagram da Zayman Tá passando o Instagram aqui, os caras só tem coisa top Então, pistãozinho 67 Certo? 67 taxado Então vai ser um piratão 67 A gente fez piratão original Piratão 190 Piratão 70 Piratão OHC E agora, um motorzinho de 150 Piratão 67 Rapaziada, tá aqui A gente vai usar até as válvulas da Zayman Primeiro teste aí Primeira vez que a gente vai usar a válvula da Zayman Tá? O cabeçote vai ser válvulas originais Não vai ser válvula alterada Vai ser válvulas originais Não vamos pôr válvulão grande Tá aqui, válvula da Zayman Certo? Anérico bonitinho E o legal, rapaziada, essa válvula aqui Ela já vem com as travas, mano Olha aqui Vem com as travas e com os retentores Mas, no caso aqui, a gente não vai usar retentor A gente não usa retentor nesses motores piratão Porque é um verdadeiro piratão Esse motor aqui aconteceu um previsto Olha aqui, ó A moto quebrou biela E saiu tudo pro universo E espalhou os pedaços pro universo Então, é... A gente vai ter que abrir esse motor aqui Recuperar essas carcaças Vamos tentar recuperar, sim, né? Pra recuperar, vai ter que trocar as carcaças O motor que tá montado aqui Eu acho que é um... Acho que é 70mm, né? Esse motor aqui Acho que é 67mm esse motor aqui 67mm Ah, então é um 67mm Normal, um 67mm de dia a dia comum E agora vai virar um 67mm piratão Então, é isso aí Bora pra desmontar esse motor aqui Rapaziada, então vamos desmontar aqui E ver o estrago que tem esse motor aqui, tá? Eu passei a desmontar E ver o que a gente vai ter que recuperar Pra montar esse 67mm piratão E pra quem tá chegando agora Não tá entendendo muito bem o que é piratão Rapaziada, o piratão é o seguinte A gente revela o pistão Revela cabeçote Revela tudo Só que a gente não revela o curso do motor, certo? Então, a gente não revela O curso do virabrequim, tá? A gente não vai revelar o curso do virabrequim É um 67mm E vocês tem que adivinhar o que vai ter de curso E nem o dono da moto vai saber o que vai ter de curso Vai ser surpresa Não vai saber o que vai ter de curso Ele vai andar e vai ter que adivinhar Vamos ver aqui, então Pelo jeito que válvulas não quebrou A válvula tá inteira As válvulas aqui estão Inteiras Deixa eu tirar a correntinha de pomada aqui O motor travou aqui Parou e travou Ele nem mexe O motor travou de acordo A biela deve ter virado um 70, né? A biela não O pistão virou um 79, menino Que agora Virou um 5 pistão Eu rodando as peças não vai dar pra rodar aqui Vou ter que soltar aqui O parafuso aqui O parafuso aqui tá portado, filé Pela chaveada. Vou tirar esse parafusoalho aqui. Fuseado. A gente está com a chapinha moderna aqui ainda. Agora o tom. Será que foi grande estrago aqui? Deu uma... Estragadinha boa, hein? Quero ver se você vai conhecer esse comando aí, Henrique. Rapaz. Comando aqui eu acho que... É das antigas, né? Esse aqui é de 1900 e 2018. Você conhece, né? Isso é de 1900 e 2018 daqui, hein? Isso aí é só os... Esse comando aqui é feito na primeira máquina ainda. É. O que que é? Aconteceu. Tentar a resposta agora. O problema aqui... Travou tudo aqui, ó. Não dá pra rodar o motor no travado, né? Só tirar o seu motor aqui pra... Vou roxar um pouco dela. É duro de montar o motor travado assim. Não trava tudo aqui. Não dá pra rodar nada. Vou viver um chapéu, velho. Foi difícil também. Pra tirar do quadro, ó. Foi? Foi. Olha aqui, ó. Nem saia o parafuso aqui. Não saia. O parafuso entortou lá dentro. Eu tenho que abrir a carcaça ali pra... Poder tirar. É o comandinho aqui é das antigas, hein? É o bravo das antigas. É o famoso cabeça vermelha ainda, hein? É. É da época da cabeça vermelha. A gente parou de pintar esse comando aqui porque tava tendo falsificação, ó. Então a gente não pintou mais o comando porque tinha gente vendendo comandinho pintadinho falando que ia dar outro giro e não ia dar outro giro. Certo? Então esse foi um dos motivos aí de eu ter parado de... de pintar ele. Nossa, agora é hora, hein? É pra rodar a volta... É. Aqui não deu pra ver a volta quebrada. Na verdade, a gente quebrou assim. Quebrou a volta de escape. Quebrou a volta. A volta de escape quebrou. Vem, olha aí. Nossa, parece... Olha aí, rapaziada. Tá mostrando aí? Uhum. A bagaceira... Antes é igual o Riva agora. A bagaceira foi grande da molesta aqui, ó. Olha isso, rapaziada. Dá um bico no que aconteceu com o motor. Mano, quebrou o copo. Quebrou tudo aqui, filho. Peraí que o comando travou aqui. Agora vai. Nossa, mano, tem alguma coisa travada aqui, hein? Olha a bagaceira. Bateu o liquidificador, foi? Olha isso. E eu não tava muito correndo. Não tava nada, imagina. Tava correndo, tava voando, filho. Tava decolando pro... Nossa, olha aqui. Olha isso, mano. Olha aqui. Foi o maior bagaçamento que eu já vi na minha vida. Ih, o primeiro meu também. Eita, gota serena, ó. Mano, isso aqui foi tudo lá pra baixo. Esse moeu com vontade. Do que não tem nem como saber o que aconteceu. Se pegou válvula, se não pegou válvula. E eu queria saber, você que montou esse motor no fundo de quintal? Você mesmo montou? Ah, eu e... Ah, ai. O... Acho que você que montou no fundo de quintal, você é doido mesmo. Olha aí. Olha pra achar a válvula. Achou? Achei a válvula aqui, ó. Ah, tá inteira. Tá inteirinho, só soldar aí. Só soldar. Olha isso, ó. Tentar tirar tudo que vai estar achando aqui, ó. Nossa, mano. A biela. Ela não quebrou. Ela quebrou. Quebrou, ó. Olha o olhar dela aqui, ó. Vou pegar o olhar dela, peraí. Vou cortar o dedo aqui, tá tinindo, hein. Perigoso. Cortar o dedo aqui. Ela tá solta, mas não quer sair, não. Vou tentar pegar dela pra vocês verem. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. O moído. Meu amigo. Tu é doido. A biela entrou aqui. Tinha balanceira nesse motor? Tenho. Balanceira. Balanceira que acabou com tudo aqui, mano. É. Às vezes se não tivesse balanceira, ele ia nem quebrar. Mas eu gosto de usar os balanceiros no motor, hein. Não deu nem... Não deu nem tempo. De cortar na embreagem. Na hora que eu cortei... Dá pra explorar mais ou menos o motor aqui. Ó, e eu tenho vídeo lá. Tava num 130 por hora. 130? É. 135 em terceira. Mas era uma hora da tarde. Tava bem quente. Olha aí daqui onde tá, rapazada. Vou até pôr um pouquinho pra dar pra vocês verem. Olha o moeiro, ó. Tão daqui... Pedaço de pistão. Ó. Olha aqui. Camisa. O pino é a mesma coisa que sobra quando quebra o pino. Já percebeu? É. É difícil quebrar um pino. E o cara quebrar o pino tem que ser... Tem que entrar no Guinness Book. O cara quebrar o pino do... Olha aqui, ó. A biela. Vamos ver se o pino entri nela ainda. Não quero nem entrar. Entretou foi tudo. Biela. E o resto tá lá dentro, né, mãe? Então esse motor aqui eu acho que triturou. Em uns 280 e 10 pedaços. Mais ou menos. Porque, rapaziada, o bagulho foi muito grande, ó. Válvula que a gente vai ter que... Recuperar a sede. Certo? Então já tem as válvulas ali. Eu vou manter as mesmas válvulas, só que eu vou trocar as molas, ó. Vamos ver aqui. As molas até saíram aqui já. Rapaz. Beleza, então, rapaziada. Então, a gente vai ficando por aqui. Esse é o início de um projeto. Na verdade, a gente vai ter que reconstruir um motor do zero aqui. Porque esse motor aqui, praticamente, foi pro Bedelel. E a gente vai fazer um virabrequim cursado. E a gente vai cursar o virabrequim aqui dentro da Autogiro. A gente tá com suporte. É um gabarito de cursar o virabrequim. E a gente vai fazer o nosso próprio virabrequim cursado aqui. Então, essa moto aqui, infelizmente, vai ser a cobaia. Infelizmente ou felizmente, né? É. Felizmente, ela vai ser a cobaia. E o curso a gente não vai revelar. Nem pra mim. Não. Não pode. Vai ser um curso piratão. 67 piratão. Eu te falo que vai dar um pouco mais de risco nesse cindrado. Só isso. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.